Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog do meu ano novo e também tipo que eu arrume-se comigo Então se você gostar do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E me siga em todas as minhas redes sociais quando eu tô aparecendo aqui na tela, tá bom? Então bora começar o vídeo Música Bom gente, agora eu vou mostrar o meu look pra vocês, tá bom? Eu coloquei essa blusa aqui, essa cropped e esse short aqui, ó E é esse gente, meu look Eu coloquei essa gargantilha, meus anéis, né, que eu adoro anel E agora eu vou mostrar eu me maquiando, tá bom? Então, bora lá Música 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 E aí E aí O que é isso? O que é isso? Gente, então foi esse o vídeo, eu esqueci de fazer ontem o final do vídeo porque eu cheguei muito cansada em casa, eu andei muito, andei dois turnos pra chegar em casa, que eu tava lá em Copacabana, né, como vocês viram. Então, eu fiquei muito cansada e esqueci de fazer o final do vídeo pra vocês, já é outro dia aqui, né, dia 1º de jant... 1º? É, 1º ano... 1º dia de 2018. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito, comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que eu posso fazer aqui pro canal, compartilhe com todos os seus amigos e não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, tá bom? Um feliz ano novo pra todos vocês, que esse 2018 seja muito bom, como foi em 2017, que foi muito bom também. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!